Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas coisinhas aqui então sobre GTAI Hoje pra quem não viu eu já liberei dois vídeos sobre a nova DLC que saiu, não nova DLC né, novos itens, novas coisas que foram liberadas Que é o novo modo adversário e também o novo carro, que foi ali então o Chita clássico Pra quem não viu o vídeo vai lá conferir, já tá disponível a nova DLC entre aspas né, esses novos itens E também tá acontecendo várias promoções, tem apartamento em promoção, tem escritório em promoção, muita coisa em promoção aí pra tu comprar e se divertir Economizar o dinheirinho né cara, porque não tá nada fácil, no GTA Online já tá dinheiro né Então vai lá e aproveita cara, tem altas promoções, joga o novo modo adversário e já compra o novo carro E galera, um player conseguiu fazer algo incrível no GTA Online Ele conseguiu chegar então na incrível marca de 600 vendas no bunker Ele conseguiu mais ou menos ali no dia 7 do 9, às 21 horas e 40 minutos Ele até fez um vídeo provando isso tá, então realmente ele chegou nisso aí O cara vendeu 600, 601 provavelmente já, do estoque do bunker Cara, é algo incrível assim, porque foi muito pouco tempo que o cara conseguiu chegar isso aí Provavelmente ele jogou dia e noite direto Porque quem jogou essa DLC, quem tá jogando no bunker sabe que demora um certo tempo pra tu conseguir chegar a essa marca Eu vou colocar o print aí agora pra vocês né, que ele chegando ali na marca histórica E a gente pode ver ali também o dinheiro que rende né, todas as vendas aí de 600 vezes por exemplo Do bunker, do estoque do bunker né, mais de 35 milhões ali E ele foi então o primeiro player a se tornar, a chegar né, nessa marca incrível aí do GTA Online né Então ele vai poder jogar missão e a gente não, porque eu tô muito longe disso ainda mano Então comenta aí quantas vocês, quantas entregas vocês já fizeram Eu sei que eu vou demorar bastante cara, só uma observação aqui Os caras que descobriram esses valores e tudo mais Aquele grupo né, de pessoas que sempre estudou ali o mistério do Monte Chile Eles ainda não chegaram, estou muito próximo, mas ainda não chegaram E esse cara já conseguiu, mano ele é o bichão mesmo hein doido Eu vou deixar o Twitter dele aqui na descrição pra quem quiser seguir ele, sei lá cara, enfim E o vídeo que ele fez lá também, então é real tá Não é nada fake, ele até comentou lá no Twitter Muita gente tava dizendo que ele printou ali, fez Photoshop e tal Mas não, ele postou um videozinho lá, uma gameplay sabe, no Twitter dele E você vê claramente que não é fake tá Então ele mostra ali as vendas, quanto rendeu, tudo direitinho na conta dele no PC Ele conseguiu isso no PC E claro que com certeza vai aparecer muitos outros por aí dizendo que chegou com prints fakes né Então esse cara aí mostrou que ele realmente é o bichão cara Tá aí na descrição o link do Twitter dele Comentem aí o que vocês acharam disso, algo incrível né Dá muito trabalho mano, vocês não estão entendendo, é muito vício Enfim, é isso, a gente se encontra então no próximo vídeo Não esquece de deixar aquele like, aquele favorito, comentar o que vocês acharam Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E a gente se encontra então na próxima galera Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho